Amém, o Senhor é tudo pra nós, né? Tudo pra nós, tudo em nós, é Ele. É, Marcia Anília? Com certeza. Amém. Eu tô aqui com a Marcia Anília, que é nutricionista, e a gente vai falar agora dos alimentos que ela trouxe pra gente, que são interessantes de serem consumidos por quem está na puberdade. Na verdade, eles são interessantes de serem consumidos por todo mundo, né? Por todo mundo. Nessa fase é importante, talvez, reforçar essa dose, né, Marcia Anília? É mais importante ainda. Eu trouxe aqui o leite. O leite tá representando aqui o cálcio, né? O cálcio, eu considero, assim, um dos mais importantes nessa fase. Que é justamente nessa fase da adolescência que ocorre a retenção desse mineral pra poder fazer a formação dos ossos, né? O adolescente passa pelo estirão aí do crescimento. É verdade. Então é muito importante o consumo do cálcio. Leite, derivados, né, os vegetais também. Os vegetais verdes, escuros, brócolis, né? Eles têm muito cálcio também, né? Grande concentração de cálcio, isso mesmo. E, né, essa deposição aí da massa ossa, ela acontece dos 9 aos 20 anos. E nos meninos, o pico é aos 13, aproximadamente aos 13 anos. Nas meninas, aos 11 anos, aí, aproximadamente. Então o cálcio é muito importante. E a gente faz um alerta também em relação ao cálcio, né? O refrigerante, tem pesquisas que mostram que o consumo de refrigerante entre adolescentes é alto. E, às vezes, atrapalha, não bebe o leite, bebe o refrigerante. Ou refrigerante à base de cafeína também, que aí atrapalha um pouquinho a absorção do cálcio. Então é interessante consumir o leite e derivados puros ou com alguma fruta, pra não estar perdendo os benefícios, né? Não, fora que refrigerante, né, gente? É péssimo pra saúde, né? É anular o tal do refrigerante, o adolescente fazer isso é complicado. Mas tem uns que estão conseguindo aí, que eu conheço algumas. Lá em casa, praticamente, não existe, não tem refrigerante. Rarissimamente as meninas, eu não sou muito radical, né? Beleza, enquanto contém uma festinha no lugar. Com certeza. Mas lá em casa não se consome refrigerante. E eu já sei coleguinhas das meninas que já não tomam refrigerante. Então que essa geração possa crescer aí, consciente, né, de que refrigerante é péssimo pra saúde. Verdade. E eu trouxe aqui o arroz, né? Esse aqui é o arroz integral, ele tá representando aqui o grupo dos carboidratos, né? E os carboidratos, eles são a principal fonte de energia, né? Nessa idade aí, às vezes, principalmente as meninas, querem fazer dieta, né? Escutam blogs, amigas. E é importante a gente utilizar carboidrato. Aqui eu trouxe o arroz, umas pães, massas, porque é ele mesmo que vai dar energia. Porque às vezes você substitui por outro nutriente e aí vai faltar alguma coisa pro corpo. Então, carboidrato nessa fase de crescimento, de desenvolvimento é essencial. E eu trouxe também aqui o frango, representando aqui o grupo aqui das proteínas, né? Que a proteína vai ser fundamental aí pra renovação, crescimento dos tecidos, dos sistemas esqueléticos, de todo o nosso organismo. Então, é importante consumir também a proteína. Aqui eu trouxe o frango, mas a proteína também está presente em leguminosas, nos ovos, na carne vermelha. A carne vermelha, ela destaca a importância também do ferro, né? Nessa idade, ela é muito importante. Tem a menina, tem a menarca, que aí vai ter perda de ferro. O corpo cresce e o volume sanguíneo também aumenta. Então, o ferro, ele é essencial pra fazer essa manutenção. Então, a gente destaca a alimentação variada, que é ideal aí pra estar suprindo todas as necessidades do corpo. Joia! E aí, né gente, realmente a gente que é, como pai e mãe, tem que cuidar da alimentação dos nossos filhos mesmo, porque eles sempre trocam o que é mais saudável pelo que é mais rápido e mais, às vezes, mais gostoso ao paladar deles. Então, quanto antes a gente acostumá-los a comer o carboidrato do bem, não aquele carboidrato vazio, que é o mais gostoso. A proteína também, né? Comer proteína, que é coisa saudável, é fácil, é barato, né? Então, a gente tem que cuidar mesmo. Isso, e fora que a gente pode criar receitas, adaptar, não precisa ser ruim, né? Dieta, alimentação não tem que ser uma tortura, tem que ser um prazer. Então, a gente vai adaptando ali, vai criando receitas pra poder adaptar aí. Aqui a aveia, eu trouxe representando aqui as fibras, né? As fibras, elas vão ser importantes em especial nesse grupo pro tratamento e prevenção da obesidade, porque a fibra vai dar saciedade e aí vai ser muito importante pra isso pro adolescente também. E o abacate representando aqui, de forma geral, todas as frutas que vão ter aí vitaminas, né? Do complexo B, vitamina C. E essas vitaminas vão ser importantes aí pra manutenção, recuperação dos tecidos. E é isso aí. Xóia! Bom demais, Márcia Anília. Muito obrigada. Obrigada a você. Aprendemos bastante, daqui a pouco nós vamos provar a sua receita e dar a nossa nota. Então tá bom. Esses os convidados, doutor Talvanes e doutora Camila. Beleza. Obrigada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.